Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar? Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus que te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder pelos caminhos Quem me dará as mãos Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser A CIDADE NO BRASIL